Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje nós temos a alegria e a honra de ter aqui com a gente o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, que é geógrafo, intelectual, uma das cabeças mais importantes aqui do nosso país e que está aqui na UFSC atualmente dando aula, dando curso no doutorado interdisciplinar ali no Centro de Filosofia e Ciências Humanas. E hoje então está aqui com a gente para discutir a questão da Amazônia, a gente que viveu aí nas últimas semanas esse tema aparecendo bastante na mídia e a gente vai tentar aqui fazer uma discussão sobre essa região do país e toda a problemática que envolve essa região, não só do ponto de vista geográfico, mas também humano. E com o professor Carlos Walter teremos a participação do nosso presidente aqui do Iela, o Nil Dorix. Começamos contigo, Carlos. O que se pode falar da Amazônia nesse contexto que nós estamos vivendo aí depois da morte do Dom e do Bruno e toda essa comoção nacional envolvendo isso? Onde a gente conversava aqui antes, inclusive nos bastidores, de como que a mídia não trabalha a temática real, né? Que é efetivamente o que é a Amazônia, qual a importância da Amazônia para o nosso país e para o mundo. Obrigado, Eliane, pelo convite, da que eu e ela. Saudar o Nil também, companheira. E dizer da satisfação que está aqui entre vocês, que é esse centro que procura manter a América Latina no centro do debate, o que é extremamente importante. E já começo, inclusive, para falar que toda vez que se fala de internacionalização da Amazônia, que é um tema que está subjacente a toda essa conversa, talvez a única maneira de discutir essa questão com algum grau de seriedade seja também considerar a Amazônia primeiro, não só como uma coisa brasileira. Tem mais nove países, né? Tem mais nove países e, na verdade, envolvendo uma área total equivalente a do total do Brasil. Uma área de 800 milhões de hectares. O Brasil tem 850. Então, é uma área, na verdade, cerca de oito vezes maior que a Europa Ocidental. Então, a ideia da dívida, ou seja, do potencial que essa região tem, só para a sua extensão geográfica. Isso já dá um pouco a dimensão. E depois, pela questão que implica a Amazônia no atual debate sobre essa dimensão da internacionalização. E, claro, de cara, chamar a atenção das pessoas que esse tema da internacionalização sempre fez parte da história da Amazônia e da história do sistema capitalista mundial. Na verdade, na região se falam cinco línguas coloniais. Português, espanhol, inglês, francês e holandês. Nas ruenas. São cinco línguas coloniais. Uma região que fala-se mais de 300 línguas. Então, já aí temos uma tensão extremamente importante que a gente considerar essa dimensão como uma dimensão importante para entender a Amazônia, inclusive porque toda essa dimensão que está presente hoje no debate, porque repercute a morte do Bruno, a gente sabe que repercute em função da morte dele junto com o Dom. Na verdade, é a presença desse britânico que deu a projeção, porque esse ano mesmo já tinha sido assassinada uma família em Mato Grosso, na Amazônia, uma família que tinha sido assassinada e sequer teve repercussão na imprensa. Há dois anos atrás morreu o Maxwell na mesma região lá do Rio de Janeiro e sequer teve repercussão alguma. Então, na verdade, isso indica. Agora, as pessoas precisam entender o que significa essa internacionalização, inclusive nos seus diferentes contextos históricos, na mesma. No período colonial e depois o que se entende hoje por essa internacionalização. Essa é uma questão de fundo e que a gente precisa levar em conta para entender o que está se passando. e que ao mesmo tempo implica as responsabilidades propriamente nacionais, né? Porque a gente, por exemplo, tem que entender o que a gente quer da Amazônia. Só no ano passado foram registrados 8.900 assassinatos na Amazônia. Não sendo a Amazônia Urbana e Rural. É uma média de assassinatos, maior de qualquer outra região brasileira. É essa Amazônia que nós queremos para o Brasil, né? Essa me parece... Na verdade, porque a Amazônia, que é falando em colonizar a Amazônia, parece que a Amazônia é uma reserva de recursos para salvar o Brasil do subdesenvolvimento. Parece que, na verdade, a visão é o douralista, como se diz em Espanhola, a visão é o dourado, parece que continua na cabeça colonial, que é uma dimensão que a gente também precisa entender, né? Como já dizia o animal pirrano, né? Que na América Latina o fim do colonialismo não significou o fim da colonialidade. O modo de pensar, a Amazônia continuou um modo colonial. A Amazônia é uma região periférica, de países periféricos, uma região periférica. E como tal, ela deve ser pensada em função dessas sobrecamadas de determinações, né? Que levam a que a região tenha os resultados que a gente tem tido hoje em dia, com essa expansão capitalista, sobretudo da ditadura militar, pra cá, né? Dos anos 70 pra cá, quando você começa a ter os grandes eixos viários que alteram completamente o próprio metabolismo da Amazônia. A Amazônia, até os anos 70, você pode dizer que ela tinha um metabolismo todo envolvido em torno dos rios, né? Dos vales, né? Das várzeas, né? E das terras finas da floresta. E daí, todo o metabolismo da presença social se dava em torno dos rios. A partir dos anos 70 pra cá, em torno das rodovias, né? Enfim, assim, quebra todo o metabolismo da região com processos e com isso vem toda a especulação fundiária, né? Que vem junto, né? Em função exatamente dos eixos viários já. Que, na verdade, é o grande problema da Amazônia. No fundo, é o grande problema brasileiro, é o grande problema latino-americano. No fundo, toda a nossa formação social, né? Na verdade, foi sendo feita em torno do processo de iluminação, da superexploração da natureza e do trabalho, né? E que, na verdade, teve na terra, na questão fundiária, um elemento central. Isso que está subjacente ao processo atual de dominação da Amazônia. É importante lembrar também que, mesmo, né, nos governos, governo progressista, digamos assim, do Luiz Inácio Lula da Silva, a Amazônia também foi um centro, né, do debate na questão do Monte Belo Monte, né? Que também envolveu essa lógica de criar ali as usinas, levar energia pra fora do país, né, Nildo? Então, essa questão também, para além desse debate geográfico e de como que a Amazônia se organiza, também tem todos esses interesses, né, o interesse, como diz o Brizão, dos outros países com relação à própria Amazônia e à riqueza que ela tem. A exposição inicial do Carlos Walter, ela já retira a tematização da Amazônia da carga ideológica que nós estamos metidos. Tem, pelo lado da direita, eles combatem a ideia de um mito da natureza intocável. Então, Bolsonaro, os protofascistas, o latifúndio, a Bolsa de Chicago, que coordena isso, toca a fera dizendo o seguinte, isso é uma riqueza que tem que ser explorada em benefício do país. As ONGs, né? E aí colocam nessa direção. No outro lado tem o ambientalismo europeu, alimentado por dinheiro de ONGs e financiamento estatal, que também reproduz uma alienação da Amazônia e da região amazônica, né, como o Carlos Walter colocou aqui, e que está baseado numa declaração surpreendente de um sujeito como Leonardo Boff, que é um sujeito que sofreu uma grave regressão intelectual nos últimos anos, gravíssima, em que ele postula essa semana que tem que ter um controle internacional sobre a Amazônia, uma tese com a qual até o Lula flerta. E veja, o Carlos Walter colocou um problema aqui. A Amazônia é latino-americana, em primeiro lugar. Isso reforça uma concepção latino-americana de controle da Amazônia. Nós, no Brasil, temos um problema. Aquilo que meu amigo Gilberto Vasconcelos, com muita propriedade, mencionou, que é uma espécie de alienação energética que começa com uma alienação geográfica. As pessoas não entendem que a maior parte do território brasileiro é a Amazônia. E tem uma relação, não aquela que o Darcy Ribeiro ficou lá dez anos, no meio dos índios, no diário dos índios, convivendo com mais de 300 idiomas, com mais de 150 povos que não tem contato ainda, que se negam, não é? Que se negam a ter contato e que é proprietário de uma riqueza imensa da biomassa. E que, não obstante, está sendo liquidada pela renda da terra e pela expansão do latifúndio. E que está incluída nesse desenvolvimento capitalista dependente e rentístico, como eu chamo aqui. E se não interromper isso, se não tocar no nervo, a destruição da Amazônia será em benefício da vaca e do soja, a despeito da enorme complexidade e da imensa riqueza que teria que ser absorvida por um governo que tivesse duas moléculas de compromisso com o povo brasileiro e com o nosso território. Então isso que está aí, da direita que vende de maneira absurda, deslavada, e uma esquerda analfabeta, orientada por uma consciência ingênua de quinta categoria, que não agarra ele torno por los cuernos, que começa pelo controle e o conhecimento, Carlos, ao teu objetivo da riqueza e da potência da Amazônia. Que já está integrada, não tem que integrar a Amazônia a nada, ela já faz parte do sistema. Então, veja que nós estamos na pré-história do debate quando tu, e do ponto de vista universitário, tu vê a regressão da antropologia, da geografia, da economia, da política, quando no trato da questão é assustador, né? Agora, Nilson, eu preciso colocar essa questão da Amazônia como uma espécie de região da natureza intocada, né? É um mito que vai pela direita e pela esquerda. Também? O Álvaro Garcia Bendeira, por exemplo, tinha essa visão. Na verdade, a Amazônia, a floresta, inclusive, as pesquisas apontam por uma coisa surpreendente. Desculpa, a direita ataca precisamente porque a esquerda alimenta. Sim, sim. Você vê bem, nesse caso, né? Do Álvaro Garcia Bendeira. Não, não, como se pensa a natureza intocada. Na verdade, olha só, as pessoas se esquecem, né? A floresta amazônica, segundo alguns étnobotânicos, né? Ela é uma floresta cultural. Já começa por aí. E uma história que as pessoas precisam saber, que a Amazônia tem gente ocupando a região há 19 mil anos. Um lugarzinho na Colômbia, chamada Formação Social Xiriquete. Mas está retratado no teu livro. Só um pouquinho, gente. Vamos deixar esse papo para o segundo bloco, porque esse aqui já encerramos, tá? Só um pouquinho, a gente já volta. Segura aí. Antônio José de Sucre foi um militar e estadista venezuelano, herói da independência. Tinha só 15 anos de idade quando se juntou à luta pela libertação da Venezuela, em 1810, com as tropas do general Francisco de Miranda. Amigo íntimo de Simón Bolívar, foi seu mais leal soldado. Em 1821, foi nomeado chefe do Exército do Sul da Colômbia. Dirigiu e venceu a Batalha de Pitintia, em 1822, assegurando a libertação do Equador. Com Bolívar, também venceu a Batalha de Ayacucho, em 1824, consolidando a independência definitiva da América Hispânica. A ele, Bolívar confiou as mais importantes batalhas e o nomeou presidente da Bolívia. Seria, sem dúvida, o sucessor do Libertador. Mas o mesmo grupo de generais que traiu Bolívar, iniciando a balcanização da América do Sul, promoveu o assassinato de Sucre em junho de 1830, nas montanhas de Berruecos, próximo a San Juan de Pasto, na Colômbia, quando seguia para Quito. Com ele, morreu também o sonho da pátria grande. Glorioso Antônio José de Sucre em toda a bondade. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, hoje falando sobre a Amazônia. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre essa questão, né Carlos, de que muito se fala de que a Amazônia tem que ser um território intocado, como se a Amazônia não fosse habitada milhares de anos e como se essas populações que ali estão não soubessem manejar aquele ambiente. Pois é, essa é uma informação que eu acho extremamente importante, né? Para as pessoas entenderem a importância da ocupação da Amazônia. É uma ocupação que tem datação mais antiga, que eu consegui localizar, 19 mil anos, uma região da Amazônia colombiana, conhecida como a Formação Cultural Chiriquete. 19 mil anos. No Brasil, no município de Monte Alegre, no Pará, há uma datação de inscrições rupestres de 11.200 anos. Eu acho essa informação importante, porque tem um mapa do professor Aziz Absarer, um geógrafo importante, né? Que ele retrata o que era a América do Sul durante o período chamado A Última Glaciação. As pessoas precisam retomar a ideia de um tempo de larga duração, mais até que do Brodel, que é uma relação ancestral. Um tempo milênico, o tempo dos sábios. O tempo dos sábios, segundo o próprio Brodel também, quando chamaram o tempo dos sábios. Não, o povo reproduziu. E ele vai dizer exatamente que, na verdade, esse tempo de 19 mil anos, de ocupação, entre 18 mil anos, o segundo Aziz, entre 18 e 13 mil anos, que é o período da última glaciação, quando as calotas polares avançaram. Para as pessoas terem uma ideia, esse avanço foi na altura da latitude de Paris e de Nova Iorque. Até ali era gelo. O equivalente aqui na Esfera Sul, você pode pensar também. Você imagina, essa água toda congelada, significa que era uma água que não circulava na atmosfera, que estava em estado sólido. Quando recuam as posições atuais, cerca de 13, 12 mil anos atuais, o mar sobe 100 metros. E essa água em estado líquido começa a circular e a precipitar na Amazônia. A Amazônia, que era uma região de serrada, savana, começa a ser colonizada pelas plantas e pelos animais. E junto com ela já tinha gente ocupando há 19 mil anos. Estou falando de 12, 13 mil anos. Há 19 mil anos já tinha gente. No Brasil, datada, 11.200 anos. Olha, como é que alguém pode viver? 10 mil anos em uma região sem conhecer. Ninguém vive sem saber coletar, para poder comer, sem saber pescar, sem saber se defender das intempéries, construir uma habitação. Ninguém vive sem tentar resolver as suas doenças, inventar uma medicina. Eu estou o tempo todo falando, ninguém vive sem saber. Ou seja, o saber está no fazer. E essas populações têm um saber milenar, que na verdade construiu aquilo que era chamado de uma floresta cultural tropical úmida. Então já não dá para separar a natureza e a sociedade. A presença humana é fortíssima na região e com uma cultura fantástica. Atualmente no Brasil se falam 305 línguas. Não, então 305 etnias. Eu costumo brincar dizendo que o Brasil é o país mais indígena da América Latina. Eu dou o meu critério. A Bolívia tem 36, o Brasil tem 305. E eles vão dizer que a gente quer ser o maior do mundo em tudo. Ao mesmo tempo, a área ainda hoje é discriminada como território indígena, são 117 milhões de hectares. É uma oitava do que eles tinham. Mas 117 milhões de hectares é maior do que a Bolívia. A área indígena é maior do que a Bolívia. Então eles estão apresentando esse indígena significativo, fruto da sua própria resistência, e que tem enormes aportes, sobretudo na Amazônia, como condição, sobretudo agora, onde a gente tem aquilo que o Nudo começou a mostrar a importância da biomassa, da biodiversidade, nesse novo ciclo de acumulação que se abre com a biotecnologia. A partir daí, a Amazônia passou a ser extremamente importante. Mas, paradoxalmente, sabe o espaço também para a importância dos indígenas. Eles têm esse conhecimento com a floresta. Então, pela primeira vez na história mundial, eles têm a oportunidade de vir à tona. E como as nossas sociedades... Entrando pela porta da ciência. Pois é. E, ao mesmo tempo, a gente tem, na nossa sociedade, tratando os índios como tratam, e eles nos desesperam, estão caindo nas maiores trampas de organizações internacionais, de ONGs, aportando recursos, e eles nos desesperam muitas vezes, e tem que entender a complexidade disso. Por exemplo, a Unijava, a União das Nações Indígenas e do Javari. Como é que ela tem aquele aparato todo de recursos para poder se proteger? Você não pode negar, porque é negado a eles a defender seu território. Então, quem está negando eles é o governo brasileiro, é o Estado brasileiro. É um desespero. Eles vão buscar ajuda aonde? Encontram ajudas, na verdade, com interesses que a gente sabe também são outros. E a gente sabe, ao mesmo tempo, que a gente precisa, na verdade, resolver essa questão. Enquanto, questão, eu diria, não só nacional, mas nacional, inclusive incorporando. Latino-americano. Incorporando a ideia da pátria grande, com todas as implicações que isso traz. Do modo também como se pensou em indígena, partir também das elites brancas latino-americanas. A gente sabe que isso traz problemas, que a gente precisa também repensar o lugar dessas populações. A gente não está falando dos indígenas, está falando também das suas denivações camponesas. O Darcy Ribeiro tem um conceito, por exemplo, que sempre me foi muito caro, que ele chama de campesíndio. Aliás, campesíndio é uma derivação que o Armando Barca, mexicano, chama. Ele chama de indigenato. É a mesma coisa que o campesíndio. O Darcy Ribeiro chama de indigenato um campesinato etnicamente diferenciado. que são campesinatos com um cara indígena, com um cara que não é um bom ou com um cara. É correto. É um conceito original que a gente vê na verdade. Ele não é nem campesíndio, nem indígena. É um campesinato etnicamente diferenciado. É que vai explicar a maior parte dessas populações. O Brasil é de fundo de pasto na Bahia. Populações faxinalenses aqui, Santa Catarina e Paraná. São populações que usam terras comuns. Isso é uma coisa extremamente importante. O Brasil tem imensas áreas no nosso território, como se tem na Amazônia, de terras em uso comum. Coisas que, na verdade, a nossa esquerda inclusive tem dificuldade em entender a complexidade desse campesinato, inclusive com essas tradições que vêm das tradições indígenas e também das tradições afro de uso comum da terra. A gente tem uma visão muito apequenada, reduzida ao pequeno proprietário familiar, os assentados, que são importantes na sua luta pelo direito da terra, mas ao mesmo tempo que ignoram que a maior parte do nosso campesinato sempre fez uso comum da terra. E aí são imensos. Quebradeira de coco que vai lá no Maranhão e vai pegar a retirada fazendeira. O Chico Mendes também com os seringueiros. Eles têm a sua colocação, mas a colocação dele é a estrada de seringa. O resto que está no meio é terra comum. Então, na verdade, a gente tem já... Se quisermos pensar a complexidade desse campesinato, a gente vai ter que recuperar, Nildo, o velho Marx chamado Marx Tardio, que é o que abre espaço da compreensão dessa dialética e essa compreensão. E os cadernos etnológicos do Marx. É, a gente está vendo agora mesmo aí no Equador esse levante que está tendo há 15 dias já de greve geral. Que cara é a que aparece? É a cara indígena camponesa, esse campesinho. Campesinho segundo o Armando Bartra. Exatamente. O indigenado. E a gente tem visto aqui no Brasil, Nildo, que o capitalismo ao capitalismo não... Os povos indígenas simplesmente não interessam. A intenção é mesmo exterminar. Olha, o Estado brasileiro, quando o Carlos Walter recordou aqui a ditadura militar, por exemplo, qual era a grande obra da ditadura militar? Era a transamazônica. O que que era aquilo uma estratégia de integração da Amazônia não ao Brasil, ao mercado mundial? E aquilo foi dando resultado. Então, agora, o que que era a ditadura? A ditadura era a ditadura do capital, do grande capital. Aquele período da ditadura foi um período de grande internacionalização da economia brasileira, do território brasileiro e da mentalidade, a forma de pensar o Brasil. O nacionalismo tosco de direita supõe que aquela ditadura foi nacionalista, preservou o Estado porque ele criou a Eletrobras, a Ciderbras, etc., que eram empresas estatais todas criadas para atrair capital externo e, portanto, para internacionalizar não só a economia no geral, mas esse imenso território que é a Amazônia. Está tudo no mesmo pacote. então o Brasil deixou de ser um objeto de estudo na sua complexidade da chamada inteligência brasileira, que está muito abobada e alienada do Brasil, das causas do Brasil, das grandes questões. E agora no Brasil o intelectual afamado é aquele que frequenta a mídia, a televisão, sobretudo a Globo, a CNN. E, portanto, essa gente está orientada não por uma revisão histórica do desenvolvimento capitalista e um conhecimento objetivo da realidade brasileira, inclusive de algo elementar que a gente começa a estudar na economia política e que começa pelo território. Depois chega a população e, como ensina o marketing, depois vai para as classes sociais. E isso na América Latina então ganha não só uma complexidade, uma objetividade que lá no Equador, como você mostra a força do movimento indígena agora, historicamente, atravessou todos os governos. Todos. Não aliviou para o... Qual é o nome do exilado? O Rafael. O Rafael. Correia. Correia. E não está aliviando para o Laço. Para o Laço agora que é um banqueiro de direita, etc e tal. O movimento... Quer dizer, nesses países como Bolívia, como Equador, para dar só dois exemplos, como Peru, etc. Para dar, assim, os exemplos de uma ordem da Guatemala, a maior parte do povo é de população indígena. E, portanto, isso não é a questão indígena, é a própria questão nacional como ensinou o Mariátegui lá nos anos 30 no Peru. Essa reivindicação de uma totalidade aí é que nós precisamos ter muita atenção para poder enfrentar essa ofensiva da direita, do capital contra o território brasileiro e contra a Amazônia. E é uma ofensiva que vem, como a gente falou, também da esquerda, porque não podemos esquecer... Da esquerda liberal, né? O Evo Morales na Bolívia, por exemplo, também quando quis fazer aquela estrada atravessando um parque em terra indígena e que provocou um levantamento também imenso. Ou o Boric, agora que decretou estado de sítio na região Mapuche. Então vamos lá. Vamos encerrar esse bloco ou a gente já volta. Fica aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje aqui com o querido professor Carlos Walter falando sobre a Amazônia. A gente já falou sobre a Amazônia no ano passado, sobre a coisa das populações que lá estão. Queria que tu pudesse fazer uma análise do hoje, né, o Carlos. Essa Amazônia de hoje, toda essa cobiça em torno dela, todo esse ataque que nós temos visto nesses últimos anos do governo Bolsonaro, a invasão da mineração, coisas que sempre estiveram ali, mas que agora parece que pá, como é que tu observas isso e esses interesses todos ali? O Nildo levantou para aproveitar uma dica que tinha ficado na primeira parte da nossa reflexão sobre a questão da ação da ditadura militar, empresarial militar, talvez seja uma maneira mais correta de chamar, e na verdade ela fez um processo de ocupação, mas na verdade um processo de integrar a Amazônia, não o Brasil propriamente dito, mas integrar a Amazônia ao processo de subdesenvolvimento e de integração à economia internacional. Tanto é que ela cuidou das condições gerais de produção para que as condições particulares de produção pudessem se estabelecer. porque infraestrutura de energia, transporte, isso para que as condições gerais necessárias para a acumulação privada. Foi isso que a ditadura fez. As empresas estratégicas são a serviço desse processo da população. Agora, ao mesmo tempo, é preciso perceber que dos anos 70 para cá, a gente vai estar diante de uma mudança de paradigmas importantes. Uma é o fim do paradigma assimilacionista dos indígenas, das populações, outras. essa questão começa a entrar em regressão em função inclusive da emergência desses direitos outros, dessas populações, que é uma das questões mais complexas que a gente precisa enfrentar. Como pensar as diferentes estruturas com que se faz as populações e os grupos, classes sociais em situação de subalternização, subalternização, opressão, dominação, nas suas diversas facetas, indígenas, mulheres, etc. que começam a ser apropriadas de uma perspectiva identitária. Como é que nós vemos que essas questões aparecem como parte das estruturas de classificação social, como chamaria o David Bokirano. Como é que as classes ficam, como é que se fica um classe nessas diferentes modalidades. Por que eu trago isso? Eu trago isso porque, na verdade, essa emergência do indígena e as suas derivações camponesas, que é preciso entender essa, essas conexões são importantes para, mais ou menos, não cair nas minhas populações, que vão levando a divisões, muito mais do que a que se juntem, é perceber que, na verdade, essas populações vão emergir diante de um paradigma que começa a olhar para a Amazônia, não mais no sentido, como se faz, comparar com o sul do Brasil, onde chegavam colônios italianos e alemães e se dizia, inclusive tem um depoimento de uma tese que eu fiz parte aqui no Rio Grande do Sul, em que os colônios chegavam, tinham prometido ele terras e chegar aqui e só tinha mata. Aí botavam tudo no chão e juntavam no chão o que tinha dentro, porque a mata estava cheia de matuto, matuto é quem habita a mata, estava cheia de matuto e de indígenas, não é isso? Então, na verdade, esse processo de matar os indígenas junto com a mata foi sempre a visão que se teve da Amazônia. Para ter a terra. E para ter o acesso à terra no seu sentido de terra nua. Só capaz de usar de 70 para cá não é mais a terra nua somente. é a terra e toda essa biomassa, essa diversidade biológica que passa a ser parte de um novo ciclo de acumulação capitalista. É preciso as pessoas terem claro isso para entender o que se passa hoje. Tem o paradigma de, vamos chamar de clássico fordista, entra destruído botando tudo no chão, que hoje, de certa forma, o governo volta a abraçar. Mas tem um outro paradigma que é igualmente danoso, que se apropria daquilo que nós construímos junto com o Chico Mendes e o povo da floresta, nos anos 80, que é a defesa da floresta em pé, do paradigma dos povos da floresta. Hoje em dia vem o capitalismo e também propõe a floresta em pé. Então, quando está se falando de floresta em pé, o capitalismo verde, com a métrica do carbono, onde hoje em dia você tem, por exemplo, comunidades indígenas ou camponesas que recebem financiamentos e que elas não podem mais fazer a queimada que sempre fizeram, é preciso saber disso também. Os povos indígenas e as suas derivações camponesas sempre praticaram em pequena escala, na escala da vida e nos negaram o maior patrimônio de riqueza e biodiversidade que a humanidade tem. Não existe no planeta inteiro uma área de 800 milhões de hectares de biodiversidade. Isso é o maior patrimônio que a humanidade hoje ainda tem, do ponto de vista da vida. E foram essas populações que nos negaram esse patrimônio. e na verdade elas estão hoje em dia, várias comunidades recebem financiamento com métrica do carbono, elas não podem mais fazer queimada porque estão lançando carbono na atmosfera. E ao mesmo tempo estão tendo que comprar botijão de gás porque não podem mais recolher a lenha para fazer queimada, para fazer o seu fogão. Olha que paradoxo. Entenda, você tem uma visão colonizadora, recolonizadora, uma nova fase do imperialismo que tenta se apropriar inclusive dessas dimensões profundas e que nós devemos estar extremamente atentos para saber que tipo de floresta em pé a gente tem. Se é uma visão tutelada, como você tem hoje com esse discurso das convenções de clima, que hoje em dia na verdade leva as populações a situação de desespero e acabam aceitando tudo isso. Hoje tem favela aceitando grupos financeiros para poder viver, grupos inclusive de assentados também começando a buscar porque estão em desespero e muitas vezes as populações indígenas se veem obrigadas a fazer isso e na verdade tem que ter muito cuidado que tipo de projeto que a gente tem para não deixar ser capturada por essa lógica que se apropria de uma visão que é fundamental para a humanidade inteira que é a floresta em pé mas essa floresta como eu disse ela em pé precisa da floresta dessa cultura e essa cultura sempre praticou a queimada e essa queimada nos entregou esse enorme patrimônio de riqueza que a gente tem então as pessoas serem críticas e não aceitarem porque hoje em dia todo mundo é intelectual depois do Google faz qualquer opinionismo e não é sinônimo de trabalho intelectual a necessidade de ter um pensamento consistente teórico e político inclusive dentro dessa discussão que tu colocas aí eu lembro que nessa campanha agora do Lula ele tem colocado que vai criar um ministério indígena e é preciso que se discuta isso mesmo que projeto tá aí porque se o projeto for transformar aquela área indígena na continuidade desse processo de acumulação capitalista e parece que vai um pouco nessa linha mesmo e os próprios indígenas que agora também nesse movimento de desespero que tu colocas que também trabalham com novas estratégias como por exemplo a ocupação da política tentando chegar a Câmara de Vereadores Câmara de Deputados Senados Prefeituras e muitas vezes até atrelados a partidos de direito que tem projetos completamente contrários ao próprio modo de ser indígena tem uma manufaturação da opinião pública mundial que afeta em particular os chamados governantes da América Latina que não estão à altura dos desafios históricos a que estão submetidos a América Latina revela em todos os países latino-americanos presidentes da república da direita liberal e da esquerda liberal completamente incapazes de entender quais são os desafios do nosso tempo todos eles uma gente miserável do ponto de vista político e não estou falando de intelectual porque um político tem que ter a sensibilidade de ouvir os cientistas ouvir os intelectuais os povos os trabalhadores etc e está antenado sobre o que vai no mundo esses políticos nós não temos mais na América Latina se é que alguns dias o tivemos e alguns deles tocavam em pontos essenciais eu não vou me esquecer jamais da estrutura intelectual de um Fidel Castro por exemplo em todo as questões religiosas as questões da autônoma que tocavam nos pontos com limitações que a gente também sabe que existem mas muito a quem nós estamos num problema agora Elen a propósito disso do atinado comentário do Carlos Walter aqui é o seguinte tem vamos chamar assim a ideologia da classe dominante em escala mundial ela criou uma agenda ela criou essa agenda que é incorporada pelo Estado brasileiro na sua versão de direita e na sua versão de esquerda liberal ela é adotada pelo grande empresariado pelo capital e o desenvolvimento capitalista está criando uma situação de desespero tal nos povos da floresta nos camponeses no indigenato em tudo que tu quiser que qualquer alternativa de estratégia de sobrevivência eles vão necessariamente abraçar orientado pela necessidade suprema não só de abandono do Estado de algo muito pior do combate que o Estado brasileiro tem contra esses povos e a necessidade de estrangeirização do território veja essa é uma questão fundamental então nesse contexto que é uma uma situação dessa natureza as classes subalternas são alimentadas com a ideologia por exemplo na economia está aí a economia do carbono etc que é um verdadeiro e que é motivado pelos meios de comunicação e tem um monte de bom mocismo que passa a adotar esse tipo como se essa fosse a saída nos marcos do capitalismo quanto essa é a destruição capitalista contra a natureza e contra os homens que estão lá submetidos e dependem dessa natureza de uma forma avassaladora que a despeito de todas as boas intenções só cresce ano com ano e finalmente o que eu vejo Lange tu vê qualquer presidente da república eu vi isso com o FHC com o Lula com o Dilma com o Temer e com o proto-fascista Bolsonaro todos vão para as chamadas conferências internacionais dizer que melhorou o nível de devastação caiu a taxa de queimadas etc que é alimentar essa máquina do irracionalismo para nós e da racionalidade capitalista que vai destruir completamente um patrimônio que é mundial no sentido que esse planeta tem uma totalidade mas é que é brasileiro e é sobretudo latino-americano e essa incapacidade que a gente vê principalmente na mídia que ainda tem um poder muito grande de formar a cabeça das pessoas de entender a complexidade da questão da terra do capitalismo parece que as coisas acontecem do nada mas é um sistema que faz essas coisas acontecerem e dessa relação que os indígenas e os trabalhadores tem que finalmente encontrar um caminho de fazer a luta juntos porque é a luta de classe que está colocada aí não pode ter uma separação de os brancos os índios é o capitalismo que é o nosso inimigo maior mas enfim vamos voltar já no próximo bloco para o último bloco voltamos então para esse último bloco do nosso programa hoje sobre a Amazônia com a presença aqui do equilíbrio Carlos Alter e dando uma dica de leitura que eu não estava dando mais a pandemia tirou esse mas todo final de bloco no último bloco a gente fala de uma dica de leitura e a gente aproveita o livro que foi escrito pelo Carlos Walter juntamente com Bruno Malheiro e Fernando Michelotti Horizontes Amazônicos que é justamente para repensar o Brasil e o mundo ou seja uma análise profunda para além desse ritualismo da floresta e tal de salve as baleias salve o mico leão dourado mas discutir de maneira profunda essa questão então fica aí é um livro pequeno para quem tem medo de leituras mais livros maiores e com certeza uma densidade importante nesse debate Carlos então agora para esse último bloco queria que tu pudesse falar o que a gente pode esperar nos próximos próximo tempo que vem aí o que a gente pode discutir da Amazônia das lutas que hoje se tragam ali qual é o legado que a gente tem aí para seguir e o que a gente pode acrescentar aqui no nosso tempo a nossa geração eu estava para fazer uma provocação inicial meu amigo na verdade o Marx é necessário mas não é suficiente é por isso que ele está à minha direita ele está à minha direita aqui na verdade o Marx é necessário portanto é uma referência obrigatória não é suficiente porque na verdade é suficiente se daria a partir da experiência que vem da gente populares isso não se pode esperar do Marx isso coloca nossa responsabilidade diante disso isso encosta no Marx numa marxologia que é também tão nefasta como esse marxismo acadêmico que você tem criticado muito bem ou seja pegar essas experiências que vem da Luz e o Zé é isso que eu gostaria de deixar nesse último bloco como um legado de reflexão eu tive a oportunidade de acompanhar isso de perto ao longo dos anos 80 quando eu vi pela primeira vez quando eu estava envolvido com as lutas pela reforma agrária na Amazônia envolvido com as populações camponesas sobretudo o SEMI deles do Acre e eu vi a frase eu ouvi deles assim nós não queremos terra queremos território eu confesso que eu não entendi o que eles estavam dizendo eu estava naquela história terra para ter financiamento assistência técnica para vender para o mercado essa é a minha visão não confesso mas eu percebi é uma visão dominante exatamente uma visão economicista empobrecedora e eles já não queremos território e eu vi isso no Acre e depois fui ouvir também com brasileiros que se bolivianizaram migrando para Bolívia e metido com os indígenas na Bolívia e eu vi a mesma frase nós não queremos terra queremos território eu percebi que a coisa era mais séria ou seja mais do que a terra que era a terra com um determinado sentido para a vida portanto incorporando a dimensão além da não só a dimensão material da terra como condição de vez de produção que não perde de cena como conceito de território mas um determinado sentido para a vida que no fundo o que a gente quer é uma outra economia ou uma outra cultura a gente quer um outro modo de ser humano e essas populações elas começaram e eu estava em Trinidad isso em 1990 um povoadozinho no interior da Amazônia Boliviana e de lá passa uma marcha e essa marcha vai a rapaz chega com milhares de pessoas comprando a marcha e a marcha tinha uma consígua luta pela terra pela vida pela dignidade e pelo território poucos meses depois na Amazônia Equatoriana parte em direção a Quito uma marcha com a mesma consígua luta pela vida pela dignidade e pelo território e o que eles estavam dizendo não estamos usando liberdade igualdade fraternidade era um outro parâmetro e esse outro parâmetro também é muito além também das experiências das espíritas na América Latina não devemos esquecer que em 1952 tivemos uma Revolução da Bolívia que fez a reforma agrada nos Ailus que eram terras comunitárias indígenas ou seja já eram mais comunistas do que nós podíamos imaginar os Ailus eram terras comunitárias fragmentaram isso para fazer a reforma agrada camponesa típica da Visão da Sébrica então veja bem nós não queremos terra queremos território vida a vida no sentido não nenhum humano ao mesmo tempo me respeito que eu sou digno sendo como eu sou a dignidade não é a identidade é mais é mais do que a identidade eu sou digno sendo a Emara eu sou digno sendo o Kichwa eu sou digno sendo o Guarani e ao mesmo tempo essa dignidade que alguns traduzem como se fosse a visão cultural a dignidade de um povo a sua identidade isso não existe se eu não tiver o território o território é o lugar onde a dignidade pode existir onde a vida pode existir então o território é com a vida um sentido então veja bem isso parte da Amazônia equatoriana da Amazônia boliviana a mesma Amazônia com o que o Chico Mendes tinha dito que ele não queria terra ele queria território também e ele vai dizer é a primeira vez que se cria no Brasil uma unidade de conservação ambiental só que não é uma visão eurocêntrica a reserva extrativista introduz pela primeira vez a presença humana dentro da unidade de conservação ambiental considerando que ela tem direito a isso porque ela tem um saber um notório saber de convivência com aquele ambiente e torna portanto digna de a vida de viver então essa ideia que vai aparecer na Bolívia no Equador já tinha surgido com o Chico Mendes que para quem não sabe era um comunista que com a história do Viz de Baixo sempre uma história muito fragmentada que a gente precisa recuperar que foi alfabetizado por um comunista perdido no meio da floresta que o alfabetizou Fernando Eucliditava um cearense que participou da Revolução Boliviana de 1952 e retorna quando era derrotada retorna para o Acre e nos sábados em Chapulí participava ali da venda ali do lugar era uma espécie de guru do Chico Mendes o Chico Mendes o cara que o alfabetizou com recorte de jornal com rádio de um das curtas ouvindo a voz de Moscou a voz do comunismo isso é o Chico Mendes dizendo e ao mesmo tempo ouvindo a voz da América a voz do imperialismo e também ouvindo a BBC de Londres que segundo o Fernando Eucliditava que estava para o Chico Mendes era a voz dos em cima do muro que era a BBC de Londres isso eu vi no Chico essas histórias lindas criando a minha cultura não era em cima do muro mas eu entendo a BBC de Londres era uma estatal essas populações vão criar um novo lexo teórico político vida, dignidade e território e isso vai levar a gente a ter que compreender que essas terras que estão sendo colocadas hoje nós vamos pensar em um outro referencial a Bolívia e o Equador são os primeiros países do mundo a introduzir a natureza como portadora de direitos o Estado não é mais nacional é um Estado plurinacional por exemplo o Equador está vivendo essas mobilizações que é um país que foi inscrito na Constituição que ela tem várias democracias não só representativas tem democracia comunitária não é qualquer coisa então uma esquerda está perdida no horizonte ou vive repetindo dogmas como se fosse com isso garantir a sua densidade ou então entrando uma esquerda liberal como muito bem diz o Nilton quando na verdade os movimentos estão oferecendo um legado teórico-político que vai além do movimentismo dos movimentos sociais é isso que eu queria chamar a atenção que elas oferecem um outro legado teórico-político que vão trazer para exemplo uma pessoa que você conhece o Hector Dias Polanco mexicano e de onde é que vem a cultura dele a riqueza dele que é um jeito marxista fazer uma defesa radical marxista da diversidade o tema está na mão dos ideais ele fazia a defesa pela esquerda só poderá ser feita essa diversidade se você tiver uma sociedade outra agora onde é que ele retirou isso dos mesquitos na revolução que os mesquitos recusaram dinheiro dos contra apoiaram a revolução sandilista mas depois da revolução recusaram o desenvolvimentismo eu quero ser mesquito então acho que tem um outro legado teórico-político e que a esquerda tem que aprender para poder se tornar densa como merece uma crise como eu disse é preciso honrar o Marx indo além do Marx o Marx é grande mesmo que nós sejamos pequenos essa é a tese que eu defendo isso vamos mesmo que nós sejamos pequenos você sobe no ombro do gigante você necessariamente vem mais longe do que ele é isso que tem que ser feito é isso aí então Nildo fecha aí agora vamos alimentar esse legado que também eu também compartilho dessa ideia eu sei já avançar para além já está dois a um aqui dois a um aqui mas enquanto tiver bambu vai flash olha só o Carlos Val traz algo aqui que veja o Carlos Val trouxe uma experiência pessoal que é sempre valiosa mas ele não está baseado exclusivamente nela ele está baseado num trabalho sistemático teórico em 1990 em 1989 eu visitei o Arraca fazia meu mestrado no México e fui nas ramadas de maio com meu amigo Carlos Manso alô Carlos Manso fazia mestrado comigo fomos lá uma semana em um Arraca em Routitã em toda aquela região que é uma região dominada pelos sapotecos historicamente pelos sapotecos onde o imperialismo queria fazer o canal do Panamá mas o canal que depois teve que ir para o Panamá porque a resistência dos sapotecos entre outras coisas era gigantesca e eu passava em frente ao que chama prefeitura o palácio municipal e o palácio municipal estava deserto e eu dizia para o Carlos Manso Carlos Manso prefeitura está deserta ele dizia porque o poder não se decide aí se decide no conselho dos velhos que era o conselho dos sapotecos e o ipile toda aquela cultura gigantesca e a grande maioria da população nem fala espanhol ainda hoje e quando nós vemos a resistência dos professores de Oaxaca e tudo isso isso tem uma larga trajetória que aqueles que divulgam aqui não chegaram nem perto de tocar na pele daquela gente e entender a profundidade disso é isso que em última instância o Carlos Valdo está chamando aqui chamando atenção para o território bom tem uma esquerda que eu chamo a esquerda liberal ela pega tudo cosmeticamente pega na toada e na agenda dos capitalistas e tenta dar digamos assim um rosto humano para o problema e se importa inclusive no Brasil consignas que não tem aplicação aqui vejo por exemplo toda a ideia do Boemberir no Equador a constituição dotada a natureza dotada de direitos e o Estado plurinacional tudo isso tem uma tremenda eficácia e uma força real numa população de maioria indígena inclusive no México a maioria não é indígena como é no Equador na Bolívia no Peru ou na Guatemala isso tem uma importância nós precisamos ter uma concepção que é pelo menos em duas grandes direções uma eu queria sublinhar a primeira parte do Carlos Walter aqui que é com Marx que é uma discussão sobre homem natureza como é que isso se expressa historicamente no desenvolvimento capitalista e o segundo o Marx dedicou 10 anos dele na Associação Internacional dos Trabalhadores porque ele observava que o agente concreto que podia enterrar o sistema capitalista era o proletariado numa visão naturalmente europeia uma visão naturalmente europeia o Marx se encantou com a Rússia e a expansão dele pra Rússia não alcançou a América Latina mas eu digo sempre que Marx leu o Prescott a conquista do México e do Peru então nós precisamos naturalmente estar sempre atentos com o que é real e esse real isso que se chama eu acho inclusive que até a ideia de território ela tem sido banalizada pela esquerda liberal não é? nem fala sobre isso não fala nos territórios os territórios das favelas eles tratam tudo como território só que uma coisa é um território na Amazônia outra coisa é um território urbano da favela da Baixada Fluminense por favor aquilo é um inferno então nós temos que ter essa essa percepção e naturalmente pra nós não há dogmas tem que ser discutido a luz da realidade é e agora como os indígenas com suas instituições com seus movimentos tem como disse o Carlos tem assumido um protagonismo vamos ver se consegue realmente dialogar mas veja aí na PIB mesmo manda carta pro Biden o imperialismo é o começo de um processo vamos ver a necessidade que se tem de ter uma discussão tanto do lado indígena quanto do lado dos trabalhadores como eu falei antes o inimigo é o capitalismo é o capitalismo e é entender esse monstro e como que essas diversidades vão atuar em consequência pra derrubá-lo pra destruí-lo nós temos que chegar a isso e daí nessa indigência intelectual que nós temos vivido nos últimos tempos realmente cada vez mais difícil mas a gente continua caminhando caminhando e oferecendo análises pra que os nossos amigos companheiros possam enfim beber nessas fontes pensar por si próprios e avançar nesse caminho tá bom? então obrigada Carlos obrigada Nildo a gente vai voltar logicamente esses temas mas por enquanto ficamos por aqui tá bom? grande abraço tchau 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 tchau